E neste mês serão intensificadas ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. A reportagem é do Israel Esfíndola. Entre os dias 1º e 7 de agosto, comemora-se a Semana Mundial de Aleitamento Materno, no mês dedicado às ações que visam a estimular o aleitamento materno e promover a informação acerca da importância da amamentação. Como é conhecido, o agosto dourado. De acordo com a ONS, Organização Nacional da Saúde, estima-se que anualmente em todo o mundo, mais de 10 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos morrem por doenças que poderiam ser prevenidas e evitadas se fossem amamentadas pelo leite materno. Como explica a enfermeira Tiese Machado. É muito triste, né, quando a gente acaba se deparando com uma situação dessa, porque o aleitamento materno é vida, né, é amor, é carinho. Mas, infelizmente, ainda hoje temos mães que se recusam a amamentar seus filhos, né. Aí a gente pensa, nossa, mas é meu corpo. Será que eu tenho esse direito de recusar a dar o leite materno para o meu filho? Mas a gente também tem que pensar que a criança, ela tem o direito à amamentação. O leite materno é o alimento mais rico que existe. Ele contém proteínas, carboidratos, sais minerais, inclusive água. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o recomendado é que se amamente, no mínimo, até 6 meses de vida. O leite materno é considerado o melhor alimento que um bebê pode ter, é a amamentação. Traz benefícios à saúde, não só para a criança, mas também para as mães. Como explica a enfermeira Tiese Machado. Ele promove na saúde da criança e no da mãe. Quando a mãe amamenta, ela fica praticamente livre de câncer, de mama e de útero, certo? E para o bebê, ela fornece nutrientes e imunidade. Nós vamos ter um bebê forte, preparado, principalmente para os vírus, que temos muitos e diversos. Então, o aleitamento materno até o sexto mês, ele é primordial para a criança e para a mãe. É na amamentação que os bebês recebem os anticorpos da mãe para a proteção contra diversas doenças. O leite materno também reduz o risco de asma, diabetes e obesidade, mesmo depois que elas param de mamar. E têm uma boa respiração, sem falar nos vínculos afetivos promovidos entre a mamãe e o bebê. Na maternidade do hospital, encontramos a Claudineia Tenório, que recentemente teve a Johanna e a Isabela. Ela nos explica como é este momento tão sublime que é amamentar as filhas. Ah, é uma emoção, sei lá, muito grande, né? Porque a gente poder passar o que a gente... Tipo, a gente... Acho assim, a amamentação é o momento mais especial depois do parto. Porque é o momento em que você vai passar um pouquinho daquilo que você vive os nove meses para a criança. Então, para mim é muito especial. E eu ainda podendo amamentar minhas duas filhas, para mim é inexplicável. Olha a Maria Fernanda no colo da mamãe Jaqueline. Saudável e pura energia. A Jaqueline nos contou que fez questão de amamentar sua filha até o sexto mês de vida. E hoje vê os benefícios do leite materno. A amamentar é muito bom pelo fato também da saúde da criança, né? A Maria Fernanda mesmo, é muito difícil pegar um resfriado, ficar doente. Ela já está com sete meses e até agora, graças a Deus, eu não precisei correr com ela para médico por causa de motivo de doença. Então, para mim, é a saúde. Um momento mágico entre mãe e filho. No caso da Jaqueline, ela também foi mãe de leite. A sua prima não tinha condições de amamentar a filha recém-nascida. Ela conta como foi essa experiência. Ótima. É como se eu tivesse um terceiro filho. Quando o Arthur nasceu, logo depois a minha prima nasceu também e a mãe dela não pôde ter leite, né? Não teve leite. E então, eu, como tive bastante leite, me ofereci para amamentar ela. Durante o agosto dourado, estão previstas várias ações em prol da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Com ações de conscientização sobre a importância do leite materno e da amamentação. Então... E aí